Esse canal tem uma parceria com Team Game BR com muitos games. Se inscreva nos nossos canais, deixe seu like e comente. Os links estão da descrição abaixo. Livro As Crônicas de Olon, Mundo e Submundo Prólogo Ainda não havia amanhecido totalmente quando um trovão, ou algo parecido, despertou o acampamento. A semana chovia sem parar, mas aquele som era diferente dos estrondos dos raios que, com certa regularidade, abatiam árvores da floresta. Era mais alto. Estranho. O som ainda ficou ecoando em minha mente após eu ter despertado. Tudo estava encharcado pela chuva a qual nenhum homem vivo havia visto cair com tanta intensidade e por tanto tempo em Olon. Uma chuva diferente, ácida, com gosto amargo, e deixava queimaduras na pele. Apesar disso, era a primeira noite completa que eu conseguia dormir em tantas, nem sabia mais contar quantas, desde que meu mundo acabará, ziza. Fuja! Ouvi chamarem meu nome. Só precisei de um salto para me pôr em pé. A trança pronta nos cabelos e a couraça velha com alguns fios de malha soltos e pontas desfiadas, coberta por uma túnica simples de camponesa, atestavam que estava preparada, como sempre. Inevitável foi pensar o quanto eu estava distante de exibir a graciosidade esperada da filha de um meleque. Como para confirmar esse pensamento, a espada veio rápido para minha mão, com a familiaridade só possível entre íntimos. Lembrei-me que outrora essas mesmas mãos só cuidavam de flores no palácio. O mais incrível era que, naquele momento, flores poderiam ser minhas armas. Havia descoberto um lado mortal na beleza. Busquei a pedra Sean retangular que pendia do pescoço para dentro da túnica cinzenta e me preparei para o que quer que fosse. Senti momentaneamente a paz instintiva quando a tocava. Nada mais pode me surpreender, pensei. Porém, logo descobriria que estava enganada. Abria a precária cortina usada como porta da cabana com a ponta da espada, e a imagem revelou as informações já passadas pelos sons. O acampamento estava em caos. Um tênue amanhecer cinzento se erguia acima das árvores, incapaz de oferecer luz ou esperança. Fiozinhos quase indistintos de neve se misturavam pela primeira vez com a chuva ácida. Mesmo assim, o inverno continuava atrasado em Olon. Pisei o pátio encharcado e vi camponeses vestindo roupas de lã, correndo apavorados de um lado para o outro entre gritos de assombro e desespero. Havíamos treinado em como proceder em situação de ataque, entretanto eu já sabia o quanto o terror podia encobrir todas as lições. As sentinelas nas árvores haviam abandonado os postos, deixando o acampamento entregue a si mesmo. Isso significava que o invasor era grande. Mas eu não poderia imaginar o quanto. Um novo estrondo abalou a floresta, vindo do lado da aurora. Aquilo de fato não era um trovão. Era um rugido. Algo monstruoso avançava em nossa direção, e eu tentava imaginar o que seria dessa vez. O barulho de árvores sendo quebradas e troncos esmagados era assustador o bastante para fazer os mais corajosos tremerem. E já não havia muitos destes entre nós. As levas de soldados que se ajuntavam a nós foram reduzidas pelos ataques, pelas doenças e feras. Há dois meses nos movíamos de lugar em lugar, uma semana nas montanhas, outra na floresta, depois vales, beira-mar, em costas. Sempre na tentativa de estar um passo à frente dos perseguidores. Ignorando o que parecia certo. Haveria esperança depois da queda de Olamir? Depois da partida de meu pai? Eu me perguntava isso todos os dias. Quando a silhueta imensa surgiu afastando as árvores como se fossem juncos, fiquei paralisada. Minhas forças evaporaram. Sabia que precisava correr, mas... Um beemó! Ouvi um dos homens gritar as palavras silenciadas em minha boca. O monstro escaramuçava, derrubava e esmagava tudo em seu caminho. E o acampamento estava no caminho dele. Mesmo vendo o monstro praticamente face a face, não me parecia possível. Não fazia sentido. Não ali. Estávamos muito longe dos campos de gelo para além das montanhas, onde os beemotes viviam, ou pelo menos deviam viver. Até agora não entendo o que me fez ficar ali imóvel diante dele. Talvez minha mente tivesse percebido que não havia mais tempo de fugir, ou talvez meu coração estivesse tomado pelo fascínio, mesmo que insano, de contemplar algo raramente visto pelos humanos até aquele dia. Aquele era o único monstro que mesmo sem soltar fogo era temido pelos que soltavam. Andava sobre duas pernas e possuía braços e garras fortes o suficiente para estraçalhar um elefante. Sua cabeça altiva se sobressaía ao teto verde da floresta em alguns momentos. Sobre suas costas, desde a longa cauda até o alto da cabeça, subia uma fileira de espinhos enormes finalizada em cinco ou seis grandes chifres que se elevavam rígidos e pontudos como lanças naturais. A cauda se endurecia como ferro e deixava para trás uma trilha de destruição. Eu podia sentir a dor das árvores destruídas. Mas, também podia sentir a dor dele. O Behemoth estava sob ataque. Estava fugindo de algo. Apertando fortemente a Erok, eu tentava algo impossível, fazê-lo voltar, poupar o acampamento. Recentemente, havia descoberto funções extraordinárias naquela pedra. Desejava imensamente que ela pudesse controlar o monstro. Logo, em uma atitude talvez insana, permaneci no caminho dele e ordenei. Pare. Toda a floresta pareceu atender ao meu comando. As árvores pararam de balançar. Retorne. Para minha surpresa, mesmo que só por um instante, ele realmente parou. Vi os olhos gelados da criatura disseminando um brilho prateado semelhante à neve do alto dos picos da Zarin Kézif. Não pareciam olhos perversos, entretanto não era prudente ficar na frente deles. O BM morrou espalhando dor e gemido. Pensei que não aguentaria aquele som quase insuportável. Num último resquício de consciência, joguei-me ao chão no macento e implorei aos céus que um dos pés gigantes não me atingisse. O pé monstruoso afundou o chão a menos de um metro de minha cabeça lançando lama em todas as direções. Permaneci móvel enquanto a criatura passava sobre mim em sua rota de fuga. Senti um frio intenso quando ele passou, como naquela noite na cabana da Zarin Kézif quando as pedras incandescentes se apagaram. Mas o inverno foi com ele. Tão rápido quanto chegou, o BM seguiu adiante se embrenhando na mata deixando seu legado de destruição. A cauda arrasou as cabanas improvisadas como se nem as tivesse percebido. Pelas costas, vi o sangue coagulado mesclado com barro sobre a grossa couraça natural da criatura. O fascínio me fez ignorar mais uma vez a prudência. Eu precisava ir atrás da criatura. Precisava entender o que estava acontecendo. Foi quando ouvi os relinchos desesperados de um cavalo. Procurei por ele entre as árvores despedaçadas. O pobre e assustado animal, cercado por pedaços de troncos e galhos caídos, escoiceava o ar tentando se livrar daquela prisão. Mesmo o BM estando mais distante, seus fugidos assustadores ainda eram como fortes trovões ecoando dos céus. Com uma mão na pedra Sean e a outra sobre os pelos brancos e úmidos do animal, pude sentir o terror íntimo dele, semelhante ao meu. Com dificuldade, consegui acalmá-lo, comunicando-me com sua mente e sussurrando palavras serenas como havia aprendido a fazer. Segurei firmemente na cela rústica e ele se deixou montar, então partimos atrás da trilha de destruição. Logo percebi a dificuldade em acompanhar a marcha da criatura. Árvores caídas e monturos de pedras e lama eram pistas fáceis de serem vistas, mas não de serem superadas. O cavalo precisou fazer um esforço monumental para saltar sobre troncos, sair de poças de lama e desviar de montes de pedra. Tive a sensação de que ele reagia com desconfiança aos meus comandos. Talvez meus próprios sentimentos conturbados, passados para ele pela pedra Sean, fossem responsáveis pelas atitudes do animal. Fiz um esforço em controlar minha agitação. Tentei passar tranquilidade, mesmo sem a sentir. Encontrei um caminho por entre as árvores, onde os monturos não atrapalhavam tanto a trajetória. A chuva fina e ácida castigava meu rosto devido ao meu descuido e não manter suficientemente o capuz azul sobre a cabeça, o que ocasionou um forte ardume na face. Porém, naquele momento, toda a minha concentração estava em encontrar a criatura ferida e entender a razão de ela estar ali. Antigas lições aprendidas na academia de Olamir passavam como os vislumbres de árvores que ficavam para trás. Aulas sobre a fauna e a flora de Olam, assim como informações sobre a origem, o tamanho e a ferocidade dos Beemots. Meu pai acreditava que aquelas criaturas eram obras-primas de eu. Leviathan e o Beemot foram as duas primeiras criaturas de eu. Lembrei-me de uma das aulas. As essências do fogo e do gelo estão dentro dessas criaturas. Mas ao contrário do dragão-rei, os Beemots não têm ódio pelo ser humano, inclusive já lutaram ao lado dos homens no passado. Os dragões-reis, entretanto, sempre estiveram com os Shedins, ou melhor, lutaram ao lado deles, mas nunca respeitaram ninguém. O próprio Melec liderara uma expedição secreta até o inverno dos Beemots, muito antes da guerra. O objetivo daquela missão havia sido realizar pesquisas. O interesse de meu pai ia além do conhecimento anatômico ou dos hábitos alimentares dos Beemots. Ele queria descobrir a origem do poder das criaturas. Magia dos primórdios. Eu havia demorado para entender que esse havia sido o objetivo dele. E, por algum motivo ainda desconhecido por mim, o Melec abandonara aquele projeto. Eu cavalgava o mais rápido possível, mas não havia mais vislumbre do corpo colossal do Beemot. No entanto, o rastro de árvores despedaçadas e a fina camada de gelo formada por onde ele passará eram pistas que eu poderia seguir pelo menos até o final da floresta. Vi o clarão se aproximar após quase meia hora de cavalgada e percebi a curta distância em que estava a última linha de árvores. Subitamente fiquei órfã da proteção delas e deparei-me com uma região de pântanos e vegetação baixa e seca. Gases cinzentos subiam do chão, árvores mortas se retorciam parcialmente submersas e um cheiro repugnante afastava qualquer visitante do lugar. A floresta terminava na região dos pantanos que se estendia até a garra do Beemot, já no Yancademone. Mas, apesar do nome do local, não havia nenhum sinal de que o Beemot estava ali. Por um momento, acreditei que o havia perdido. Então, ouvi um rugido e percebi que ele estava a várias milhas no meio do pântano parcialmente encoberto pelos gases. Avistei a silhueta e percebi que ele rugia em direção aos charcos como se estivesse lançando um desafio. Era uma cena assustadora, a boca aberta, as mandíbulas à mostra. Cada rugido parecia um chamado em alguma língua antiquíssima. Apesar de não entender a língua dele, de algum modo tinha percepção do que transmitia, graças às experiências do caminho da iluminação. Era algo sobre os primórdios, evocações de acontecimentos muito anteriores ao tempo em que os homens andavam sobre a terra. Era um clamor por vingança e justiça. Então, algo gigantesco e sinuoso moveu-se nos charcos. Percebi o súbito movimento, pois foi como se todo o pântano se mexesse como uma serpente. Uma cabeça horripilante com chifres que formavam uma coroa assustadora emergiu lentamente. Vi os olhos perversos, duas chamas vermelhas, que espreitaram os charcos. Com um misto de horror e fascínio, compreendi a situação. Estava ocorrendo uma batalha. A mais antiga de todas, o gelo contra o fogo, ou o inverno contra o verão. O corpo sinuoso de Leviathan acelerou sobre os charcos, e num instante, chamas terríveis jorraram em direção ao Behemoth. A longa fileira de protuberância de seu dorso e cauda tornaram-se incandescentes e brilharam por um instante como cobre derretido. Então entendi a razão dos ferimentos dele. Aquilo havia sido causado pelo fogo do dragão-rei. Tentando desviar-se da linha de fogo, o Behemoth se impulsionou para frente e seu corpo se afundou na terra pantanosa. O vapor de água ao redor subiu às alturas como a explosão de gêiseres. O chão se endureceu e ficou preto como alcatrão. O cavalo estava assustado, e eu precisei usar todo o poder da pedra a fim de mantê-lo parado, pois naturalmente o animal desejava se manter longe daquele duelo de monstros. Eu tinha uma vaga noção dos motivos pelos quais os dois mais antigos inimigos duelavam, mas não compreendi a razão de estarem naquele lugar. Sem dúvida era um sinal de desequilíbrio. Leviathan vivia nos pântanos quentes e salgados no extremo sul de Olon, e os Behemoths nos campos gelados do outro lado das montanhas, no extremo norte. E agora se enfrentavam na região intermediária de Olon, sem respeitar os antigos limites estabelecidos para eles no primeiro tratado do mundo e do submundo. Um novo ataque impiedoso de Leviathan envolveu o Behemoth inteiramente com chamas. A criatura rugiu estrondosamente numa mescla de fúria e agonia. Nem ele, nem outra criatura, poderia suportar todo o fogo lançado pelo dragão. Mesmo assim, aproveitando os instantes em que o dragão levaria até recompor o fogo, valente, o monstro do gelo marchou com os chifres pontiagudos em direção ao adversário. Seu rugido era semelhante ao som de mil elefantes em disparada no campo de batalha. Antes de ser alcançado, o dragão-rei deslizou sobre os charcos e decolou. Espantosamente, seus três conjuntos de asas impulsionaram o corpo sinuoso ao alto e atiçaram as chamas que abrasavam o pântano. As asas esticaram-se e encheram o céu. Contemplei a silhueta elevando-se e ultrapassando a camada cinzenta de vapor e fumaça, sem conseguir entender como um animal daquele tamanho conseguia voar. Ao contrário do behemoth, o dragão reexibia uma forma repugnante. Assemelhava-se a uma saraf, porém muito maior, com longas asas membranosas e olhos chamejantes. Ele girou no ar, preparando-se para cuspir fogo num novo e decisivo ataque. Mas antes que completasse o giro com seu corpo sinuoso, o behemoth deu uma escaramuça com a cabeça e, para minha incredulidade, sua boca soltou uma espécie de líquido que brilhava como o gelo. Uma verdadeira chuva de lanças e farpas se formou quando o líquido endureceu e subiu em direção à leviata. Os objetos ganharam velocidade, e o dragão só com um movimento arriscado conseguiu se desviar. Mesmo assim, uma das lanças atravessou uma das seis asas. O dragão perdeu altitude, pois ainda não estava estabilizado nas alturas. Suas cinco asas restantes não foram momentaneamente suficientes para impulsionar o corpo para o alto. Um monstro despencou sobre os charcos espalhando água fervente e lama em todas as direções. Enquanto afundava no pântano, seus urros faziam estremecer a terra. Outra chuva de gelo foi disparada da boca do behemoth, mas, apesar de atingido, o dragão rei foi veloz como só uma serpente consegue ser e revidou o gelo com seu fogo. Acreditei que era suficiente para incendiar uma cidade inteira ou mesmo uma floresta. O fogo venceu o gelo, e as labaredas avançaram outra vez em direção ao behemoth. A criatura do gelo se impulsionou com seus flancos poderosos para fugir do ataque, afundando-se o máximo possível no pântano, mas já não havia água suficiente, e a lama estava endurecida pelos sucessivos jatos de fogo e gelo. A intensidade do fogaréu, capaz de derreter mármore, envolveu o behemoth. Ele rugiu dolorosamente e lançou outro rio, porém, dessa vez, o gelo não se formou, e o líquido apenas levantou vapores intensos. A resposta de Leviathan foi nova onda de fogo que envolveu o behemoth. Percebi que a criatura do gelo não ia resistir por muito tempo. Em desespero, ele se lançou outra vez contra o dragão. Aquela persistência surpreendeu Leviathan que não teve tempo de vomitar suas chamas. A atitude praticamente suicida surtiu efeito. Os braços e garras envolveram o pescoço do dragão-rei enquanto ele tentava encravar as mandíbulas no dorso do adversário. Leviathan se debateu ao sentir os dentes terríveis atravessando sua couraça natural, e, por um momento, acreditei que o último dragão-rei tombaria sobre os charcos. Provavelmente, os dois morreriam juntos. Mas o corpo sinuoso se moveu vertiginossamente e enlaçou o oponente. A mistura de rugidos, enquanto os dois monstros se debatiam e os charcos tremiam, foi a cena mais assustadora que eu já havia contemplado. As asas gigantes se agitaram e, mesmo com uma delas ferida, o dragão-rei se elevou. Por um instante, os dois ficaram enlaçados e suspensos no ar enquanto lutavam com dentes e garras. Então, foi a vez do dragão encravar as mandíbulas incandescentes no pescoço do oponente, pondo fim ao duelo. Quando Leviathan soltou o Beemon, o corpo tombou sobre os charcos com um baque seco, pois já não havia água. Ainda tomado de fúria, o dragão cuspiu fogo sobre o cadáver gelado do Beemon. Uma quantidade assombrosa de fogo. Eu tremia de medo e perturbação ao ver todo aquele poder em ação. Então, o dragão-rei me enxergou. Eu e o cavalo éramos só um pontinho ao lado das árvores, mas tive a certeza de que ele havia me visto, pois rugiu estrondosamente em minha direção. Até hoje lembro o que eu senti enquanto apertava Yarok com tanta força a ponto de sangrar minha mão. Foi uma mescla de todos os sentimentos possíveis relacionados ao terror e ao desespero. Ele só precisava lançar um jato de fogo em minha direção para me consumir e boa parte da floresta atrás de mim. Em vez disso, por alguma razão, o maior dragão de Olon virou-se no ar e bateu cinco asas em direção ao norte. Sentindo as batidas de meu coração ainda em disparada, vi a silhueta diminuir lentamente no horizonte. Ele não tomou a direção do sul, onde há séculos vivia recluso nos pântanos salgados. Isso significava que Leviathan estava se movimentando livre mais uma vez por Olon, em busca de inimigos que desafiassem seu poder. Sobre os charcos, no meio do fogo e da fumaça escura, permaneceu o corpo em chamas de uma antiga criatura que havia tentado. Olon havia mudado muito desde a queda de Olamir. Os opostos mais do que nunca se colocavam em rota de colisão. Luz e sombras, céus e terra, fogo e gelo, mundo e submundo. E eu sabia que era só o começo. Hoje só resta um dragão-rei. Lembrei-me de outra aula de meu pai. Por sorte, é o mais poderoso de todos. Enquanto o antigo oráculo não se cumprir, e ele viver, esta era não terminará. Verão e inverno precisam coexistir. Olhei ao redor e percebi que a neve havia parado de cair. E aí Obrigado.